Conheça a Machiocote, game director de um jogo chamado Dead by Daylight que viralizou dois anos atrás por recomendar que os jogadores joguem outro jogo e ele é hateado até hoje por isso. E sinceramente eu tenho que admitir que ele estava certo, mas não pelos motivos que você deve estar pensando. O ano é 2018 e a comunidade do jogo de terror assimétrico Dead by Daylight estava em guerra sobre o estado do game e pra quem tá vendo isso de fora basicamente é sempre assim. Os jogadores de killer estavam cansados de mudanças que só deixavam o lado dos sobreviventes mais fortes e isso estava deixando as partidas de assassino muito mais estressantes. Os mapas antigamente tinham muitos recursos para os sobreviventes atrasarem os killers e as lanternas conseguiam cegar o assassino instantaneamente, o que fazia ser quase impossível pegar um sobrevivente, pois meio que você poderia só jogar a lanterna na cara do killer sem nenhum timing que você salvaria o seu amiguinho. Além do fato que as perks de sobrevivente eram insanamente fortes, como o antigo Dead Hard e o DS sendo os maiores pesadelos dos Killer Boys. E como se não fosse o suficiente, ainda tinham addons que faziam os geradores de 80 segundos durarem apenas 1 segundo e as curas de 16 segundos durarem apenas 1 segundo também. Não que o lado de killer não tivessem coisas poderosas como a Nancy de 7 Blinks e o Billy com Serra Infinita, mas basicamente o que eu quero dizer é que o jogo estava num estado de balanceamento muito precário. Então, numa das lives que os desenvolvedores faziam para discutir e receber feedback da comunidade, um jogador mostrou a sua frustração com o lado dos killers e foi aí que tudo começou. Olha, por mais que o conselho seja sólido, ficou um gosto muito amargo na boca dos jogadores. Ao invés de reconhecer que havia um problema de balanceamento do game, o diretor do DBD preferiu recomendar que os players jogassem outro jogo, mais especificamente Civilization 5. Chablauzinho, depois desse dia, o nome Machiocotê dentro da comunidade virou uma piada, um meme. Vários vídeos foram feitos tirando sarro dos desenvolvedores que pareciam estar altamente despreparados para fazer qualquer coisa competente com o jogo. E isso teve como consequência a quebra da ligação entre a comunidade e os devs. As lives que aconteciam quase semanalmente ficaram reservadas para eventos de aniversário e o feedback dos jogadores agora eram recebidos através de um fórum que muitos dos players mais assíduos nem sabia que existia. Olha, eu não julgo o Machiocotê por ter se afastado da comunidade que o tratou como uma piada, até porque eu acho que ele estava certo. O problema é que não era ele que deveria ser a pessoa que disse o que ele disse. O Dead by Daylight, como os próprios desenvolvedores estão cansados de dizer, ele é um jogo casual party game, um jogo para você jogar tranquilo com seus amigos. Porém, devido ao seu grind imenso e um número grande de possibilidades de gameplay, o jogo acabou sendo adotado por jogadores mais assíduos que vivem e respiram o jogo. Esses jogadores, eles querem usar as builds com os addons e estilos de jogo mais eficientes possíveis, seguindo sempre a famosa meta. Mas o que isso tem a ver com o Machiocotê, Profits? Olha, chablauzinho, isso tem tudo a ver, pois esse é o contexto que melhor explica a motivação do Machiocotê para dizer o que ele disse. Após o comentário do jogador frustrado que diz que jogar de killer não é mais divertido, pois os killers não são mais temidos, o diretor do jogo percebeu que talvez o problema não estivesse exatamente no balanceamento, mas sim no rapaz que se exauriu jogando até o ponto de não se divertir mais com o jogo. E se você não está mais se divertindo, por que é que você ainda está jogando? Isso só me lembra desse clipe aqui. Eu gosto desse clipe do Tyler Juan, pois ele me faz lembrar um pouquinho a comunidade do DBD. Não importa quantas atualizações o jogo tenha, o jogador sempre vai estar frustrado com alguma coisa. Então recomendar que o amiguinho jogue outro jogo, na realidade, é um ótimo conselho. Eu mesmo tenho seguido esse conselho e eu só jogo DBD duas vezes por semana em live, link na descrição e nada mais, nada menos. E só depois de parar de jogar tanto esse jogo que eu percebi que eu estava levando o jogo mais a sério do que ele deveria ser levado. E eu acho que não é só comigo que isso acontece. Dito isso, esse ótimo conselho se torna uma péssima coisa para ser dita quando é o diretor do jogo que fala isso. Pegou muito mal e parecia que ele não ligava para o balanceamento do jogo, quando na realidade o trabalho dele envolve liderar o time de devs e lidar com licenciamentos e collabs que vem para o jogo. Esse cara aqui, ele não está no time de programadores do game. O trabalho dele não é balanceamento. Então não me surpreende ele não se preocupar tanto assim quanto a moça que está do lado dele, já que ela era responsável pelo feedback dos jogadores e geralmente envolvia balanceamento. E fica mais interessante ainda quando você vê que mais tarde naquela live, ela mesma diz que o Machiocotei estava voltando de férias. E agora nós vamos colocar tudo sob contexto. Numa época onde os jogadores assíduos estavam cansados e estressados com o balanceamento do jogo, esse cara aqui, voltando de férias, esqueceu totalmente o seu viés, o seu interesse. Que era você jogar o jogo dele para que ele mantivesse o seu emprego. Ele basicamente esqueceu isso para dar um conselho de amigo para um cara frustrado na internet. Me diz que esse cara não é um anjo. Mas o público não queria ver isso. Basicamente eles viram um funcionário da Behavior ignorando um problema de balanceamento e pedindo para que você se retirasse caso você não estivesse gostando do jogo como estava. E vendo como o jogo mudou e os desenvolvedores tentaram balancear o jogo da forma deles de lá para cá, eu posso dizer que todos esses anos que a comunidade odiou esse cara por esse comentário, eles foram injustos. Olha, eu entendo a frustração dos jogadores com o balanceamento do jogo. Obviamente eu não estou querendo diminuir o sentimento de alguém sobre o seu jogo favorito. Mas definitivamente é bom lembrar que toda história tem dois lados e sem querer passar pano, mas já passando, eu diria confiante que o Machocotê estava certo. Tirar uma folga de uma coisa que está te estressando é beneficial. Até porque se você não está se divertindo, por que é que você continua jogando? E ainda no assunto de desenvolvedores distantes da comunidade, você sabia que teve um jogo parecido com o DBD que morreu basicamente porque os desenvolvedores estavam escutando demais a sua comunidade e eram muito inseguros nas suas mudanças? É o que eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Agora, beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.